Muito boa tarde a todos, cá estou eu, a convite a Adriana, a quem agradeço imenso a oportunidade que me está a dar. Vou falar um pouquinho de mim, não há muito para dizer, sou uma pessoa comum, digamos, uma ex-profissional de turismo, que me permitiu conhecer novos mundos, alargar horizontes, novas civilizações. Eu penso que isso me terá feito também, ajudado e ajudado a crescer enquanto pessoa e enquanto ser humano. Perceber que não é só o nosso umbigo que existe no mundo. Existem vários, muitos mais e saber, dentro da medida do possível, saber ser amiga e poder, com isso, contribuir para melhorar um pouquinho a cada dia que passa. Nos últimos anos trabalhei com idosos. É, na realidade, um flagelo que poucas pessoas percebam o que é viver em instituições desta natureza, porque é, por vezes, esquecido o fator humano e é muito complicado. Penso que, durante estes cinco, seis anos, recebi mais do que dei. Peço desculpa. Parece que o meu telefone está a querer ir abaixo, mas vou tentar apressar para que as coisas não corram muito mal. E, portanto, estava-me a dizer que o carinho que terei recebido desta gente foi realmente enorme e também me fez ver o outro lado da vida, que é, no fundo, a vida que se vai extinguindo e que tantas vezes é ignorada por tantos nós. Como pessoa, sou uma sonhadora, claro, teria que ser. Eu penso que a maioria das pessoas que escreve vive quase um mundo paralelo a isto, porque a tendência é colori-lo e vê-lo de formas diferentes e acharmos que a vida de todos os dias melhora um pouquinho. Eu, francamente, acredito nisso. Acredito que todos os dias podemos melhorar um bocadinho e ser melhores. Quanto ao meu livro, surgiu por um desafio de uma grande senhora, Antónia de Oliveira, que acreditou e apostou em mim e eu acedi naturalmente. Agradeço-lhe de coração esta oportunidade. espero não defraudar ninguém e que, efetivamente, as pessoas que o leiam tenham algo a dizer e me ajudem a crescer enquanto autora e enquanto pessoa também, naturalmente. Para mim isso é muito importante. O título do livro, Fragmentos em Amar em Fragmentos do Sentir, surge porque é assim que eu vejo o amor. Pequenos fragmentos que num todo fazem tudo. E, portanto, eles são alimentados diariamente por nós, regados diariamente. São fragmentos que, aos poucos, se tornam coesos e que dão realmente origem a esse enorme sentimento. É um sentimento que, para mim, significa vida, significa amizade, significa companheirismo, significa elos familiares. Portanto, é algo que me parece essencial para todos nós. Aliás, será com certeza essencial para todos nós. Este livro é dedicado aos meus filhos. Só poderia ser porque foram grandes motivadores para que tal acontecesse. E, portanto, ele surge também pela motivação que sempre me deram. Se existir um próximo, e por que não, não é? Nesta altura, para quem nunca pensou ter um livro, falar num segundo livro é quase, aquilo que eu diria, fantasia de poeta. Mas, se existir um próximo, será com certeza dedicado a um ser pequenininho do mês. Que faz a alegria enorme desta família, que é a minha pequenita neta. E, portanto, se existir um próximo, será com certeza dedicado a ela. Não penso que não terei muito mais a dizer, a não ser deixar explícito os meus agradecimentos a toda a gente que contribuiu para que este livro fosse possível. E, portanto, fico com os agradecimentos a infinito também. Só uma notazinha, porque existem pessoas que não apreciaram a capa do livro. E aquilo que eu pretendo dizer é que é de inteira responsabilidade minha, tal como o título. Porque foi exatamente isso que eu desejei para o meu livro. Quem não gosta, quem não quer gostar menos ou não gostar as minhas desculpas, mas tudo ele está um pouco à minha imagem, à imagem daquilo que eu sou. Um beijinho grande, até à próxima. E sejam felizes. O resto de um bom dia.